Oi alunos de arte, bem-vindos a mais uma aula gravada. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as obras de dois grandes pintores, Van Gogh e Franz Hocht. Vamos também comparar os trabalhos dos dois pintores. Comparando obras de arte. A arte educadora Ana May Barbosa entende que a escola deve formar o conhecedor, o apreciador e o decodificador da obra de arte. O que é decodificador? É entender os códigos da obra de arte. O primeiro passo nesse sentido é que possamos conhecer obras de arte nessa nossa oportunidade educacional. Por isso continuaremos fazendo leituras de obras de arte. E hoje conheceremos esses dois pintores, Van Gogh e Franz Hocht. E um pouco das obras desses artistas holandeses, pertencentes a momentos diferentes da história da arte. Franz Hocht nasceu em 1612 e morreu em 1680. E Vincent van Gogh nasceu em 1853 e morreu em 1890. Vincent van Gogh é um pintor pós-impressionista de paisagens e retratos. O movimento impressionista surgiu na França em 1860. Os pintores se destacavam por pintar ao ar livre, com pinceladas livres, sem preocupação de representar fielmente o tema retratado. Van Gogh também faz uso expressionista, ou seja, mais intenso na cor, com distorção e empastação. O que é empastação, professor? Em passação é quando o pintor coloca camadas grossas de tinta na tela. Nessa imagem estamos vendo dois autorretratos feitos por Vincent van Gogh e um retrato fotográfico no centro da imagem. Van Gogh é um dos artistas mais desconhecidos do mundo. A obra dele abriu caminhos para o desenvolvimento de outros importantes movimentos dentro da arte, como o expressionismo alemão. Em 1880, van Gogh decidiu ser um pintor das classes trabalhadoras. Ingressou em academias, mas foi essencialmente um autodidata. Autodidata, como já comentamos, é aquele pintor que aprende sozinho. Em 1885, van Gogh pintou sua primeira grande obra, Os Comedores de Batatas. O tom sombrio, escuro e melancólico reflete a vida dura dos trabalhadores. Em 1886, van Gogh mudou-se para a França, em Paris, e foi influenciado pelo clima da vanguarda da cidade, principalmente pelas obras dos impressionistas. Van Gogh estudou a teoria das cores e passou a explorar os efeitos da luminosidade criados pela justaposição de cores complementares. O que é justaposição? É colocar uma cor ao lado da outra. Van Gogh também passou a se interessar pelas gravuras japonesas. Essa obra, Terraço do Café à Noite, de 1888, foi produzida no sul da França, para onde ele se mudou. No sul da França, ele produziu cerca de 200 obras em 15 meses, incluindo uma série sobre girassóis. Chegou a pintar com Paul Gauguin durante algumas semanas. Com problemas psicológicos, em 1889, van Gogh entrou em um hospital psiquiátrico como voluntário, ou seja, entrou por conta própria nesse hospital. No hospital psiquiátrico, Van Gogh ficou por um ano, continuou a pintar e em 1889 criou Noite Estrelada, uma obra expressionista de profundo significado espiritual. No hospital psiquiátrico, Van Gogh também pintou os melancólicos ciprestes. O que é um cipreste? É essa árvore que parece um pinheiro, essa árvore alongada que você vê no quadro. Pintou também oliveiras. O que é oliveira? Oliveira é aquela árvore que produz a azeitona. Em 1890, mudou-se para uma localidade perto de Paris, onde passou a pintar freneticamente até a sua morte em meados de julho desse ano. Que ano? 1890. Van Gogh vendeu poucos quadros em vida, mas hoje suas obras valem milhões. Frans Post nasceu na Holanda em 1612, 200 anos antes de Van Gogh. Desde jovem, Post ajudava o pai dele nos trabalhos de pinturas e produção de vitrais. O que são vitrais? Vitrais são peças feitas com pedaços de vidros, parecidas com aquelas janelas daquelas igrejas antigas. Frans Post é considerado um artista viajante. Pintor, desenhista e gravurista, Post pertencia ao movimento barroco holandês. O movimento barroco associado à igreja católica caracteriza-se pela grandiosidade dos temas. Com 24 anos, Post veio para o Brasil, acompanhando uma comitiva a serviço de Maurício de Nassau, governador da colônia holandesa no Recife. Post é considerado o primeiro artista europeu a pintar paisagens brasileiras, atividade a qual se dedicou por sete anos. No mesmo ano de sua chegada em Pernambuco, Frans Post pintou sua primeira tela sobre motivos brasileiros, a ilha de Tamaracá em 1637. Esse quadro abaixo. Frans Post tornou-se o primeiro pintor a retratar as paisagens do Brasil do século XVII. Ficou conhecido como pintor de paisagens. Suas imagens foram os primeiros registros pintados diretamente no local, ao ar livre. Esse quadro chama-se A Cachoeira de Paulo Afonso, de 1649. Perceba as características de Frans Post. Uma delas é a fluidez que, com pinceladas ligeiras, dá a impressão de movimento incessante nas nuvens e na água da cachoeira dessa obra. Parece que as nuvens estão se movimentando no céu, assim como a água da cachoeira escorre aos nossos olhos. Em 1644, Frans Post retornou para a Holanda e continuou a pintar as paisagens brasileiras, realizando uma centena de quadros baseados em seus esboços e desenhos. O título do quadro abaixo é Rio São Francisco. Foi feito no Brasil mesmo. O autor trabalha bem a questão da profundidade nessa obra e, na maioria dos seus quadros, coloca sempre um primeiro plano bem destacado. No caso, vemos em primeiro plano uma capivara e uma árvore. Essa é uma obra de Frans Post que vamos estudar. A obra se chama Engenho com Capela e é de 1668. Nesse quadro, já podemos destacar algumas das características de Frans Post, que é a fluidez nas nuvens, a representação realista dos temas, mas no coqueiro você vai perceber que as folhas são bem delineadas. Essa obra se chama Engenho com Capela. Bem, na nossa atividade, nós vamos comparar a obra de Vincent van Gogh, Noite Estrelada, de 1889, e a obra de Frans Post, Engenho com Capela, de 1661. Na sua apostila, número 3, você vai encontrar esse exercício. Vai poder também observar os detalhes das duas obras. Por quê? Você vai comparar as diferenças e possíveis semelhanças dessas duas obras e escrever sobre isso, né? E vai comparar as diferenças e semelhanças com relação à época, a textura. O que é a textura? A textura é o tipo de desenho que você vê, o tipo de linha que você vê, vai comparar também a cor, vai comparar o tipo de pincelada. As duas obras, na sua opinião, elas exprimem a realidade? O que é exprimir uma realidade? Retratar uma realidade? Apenas a realidade? Talvez o artista mostre uma realidade, mas ele está querendo falar um pouquinho de sentimentos, né? E tudo isso você vai observar. Nas duas obras, como a luz aparece nessas obras? A luz é mais intensa em uma, menos intensa em outra. As cores, qual cor tem cor mais quente? Qual obra tem cor mais fria? Nós sabemos que as cores frias são o azul, o verde, essas tonalidades. E as cores quentes? O laranja, o amarelo, o vermelho, né? Então, você vai comparar as duas obras nesse sentido também. Qual das duas obras, na sua opinião, ela tem um estilo mais moderno? Você vai colocar isso também aí na sua apostila. Escreva tudo na apostila. E na próxima aula, vamos trocar ideias sobre essas duas obras, sobre as comparações que vocês fizeram e aquelas que o professor pode sugerir também. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.